Boa tarde pessoal, tudo bem? Beleza! Estamos aqui em Blumenau, certo? Acabei de fazer um vídeo ali da Ponte dos Arcos, agora vamos dar um giro aqui para o centro de Blumenau, eu já fiz um vídeo também andando por aí, vamos ver como é que fica o final de expediente, como é que fica o fluxo de carro aqui no centro de Blumenau, hoje é dia 24, 24 de abril de 2024, 17 horas e 40 minutos da tarde, estamos aqui em Blumenau, vi exclusivo para fazer o vídeo da Ponte dos Arcos, aí vamos aproveitar e mostrar essa cidade bonita Blumenau, Blumenau, Santa Catarina, é a famosa na Otoberfest Cheez A direita, esse é o rio, o rio já é a sua, tá? Aqui é uma região do Centro Histórico Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vamos Vamos passar ali na, isso Aqui não podia entrar, eu acho, né? Estou tudo, não estou entrando agora Aqui é o Museu de, o que? Hábitos e costumes É, hábitos e costumes É a sinaleira que segura o trânsito lá, gente, tá vendo? Que ali tem a Rua das Palmeiras Então, olha, um giro ali pela Rua das Palmeiras Pronto Pronto Olha a Rua das Palmeiras aí, ó Olha a casa antiga ali, alemã ali, ó O que é que ali? É o Centro Histórico Cultural Nossa, o outro lado lá tá parado Aqui eu vou retornar, então Fica naquela fila lá, tá? Aqui é só pra mostrar Aqui, ó Pronto Vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo Beleza Rua das Palmeiras Rua das Palmeiras, aí, ó Em Joinville tem uma rua assim Joinville Rua das Palmeiras Vivaldo Rua das Palmeiras Aqui você pode fazer um retorno 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 E aí E aí E aí E aí Fundação Cultural Teatro Carlos Gomes Vila Germânica Milito Pablo Tudo pra esquerda E aí 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 Vamos lá. Aqui, ao lado esquerdo, tem uma pracinha, muito bonitinha, vitalizada. Vamos lá, a finaleira está aberta para mim, vamos seguir em frente. Agora fica duas pistas e a de ônibus tem que estar ali, tem que estar livre e livre. Vamos lá, vamos lá. 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 Começou a chover, gente. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não entra aqui, não entra. Não pode entrar aqui, tem que entrar para o outro lado. Tchau. 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 Está chovendo, está chovendo, pinguinho. 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 Vamos dar uma olhada aqui no relógio das flores. Vamos lá. 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 Fui, fui, fui!